Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki e estou aqui para mais um episódio, agora com energias renovadas de Aniversários 4, jogando com Albânia, muito obrigado para todo mundo que está participando da live aí agora, um salve para todo mundo, salve Lucas Pedro, um salve Daniel Rodrigues, um salve Valete Lima um salve Otaku BR, JP Games, enfim, Kevin Santos existe uma série com Raichi Manchu, que é um país pequenininho que tem por aqui vamos achar ele provavelmente esse cara se transformou, então eu não vou achar ele enfim, tem uma nação pequenininha que tem por aqui ela fica do lado de Oerat aqui, perto da Coreia, enfim onde eu joguei com eles e foi making, então não seria novidade a Ming quase sempre explode, nem sempre, nem sempre e nós estamos aqui jogando contra a Espanha, que absorveu somente Naples e a Grã-Bretanha só isso, coisa tranquila, não está dando trabalho nenhum e galera, coisas, pontos que eu fico feliz dessa nossa série aqui primeiro, eu ensinei, eu mostrei para vocês como pegar loans infinitos, empréstimos infinitos por exemplo, eu posso pegar 170 empréstimos de 1.107 do Catos você pode ter no máximo 100... 10k do Catos 10k do Catos... é 10k? não, você pode ter no máximo 100k do Catos ou seja, eu posso chegar no limite de dinheiro mais de uma vez pedindo só empréstimos basicamente é isso 1.7 vezes... aliás sei lá, 1.8 vezes no limite de dinheiro simplesmente pedindo empréstimos ou seja, não vou gastar esse dinheiro nunca você nunca gasta o limite de dinheiro do jogo, certo? mentira, às vezes você gasta ah, ok, deixa eu continuar essa guerra aqui eu vou judiar um pouquinho mais aqui da Espanha porque... porque eu não gosto da Espanha porque os espanhóis tem que serem expurgados porque eu tenho que perder 25 pontos de 1.107 do Catos começamos bem, hein? começamos bem, perdemos pontos só alguém... posso transar mais com o estado? posso, só não tem porquê, né? ó, deixei não nada, a autonomia já está lá embaixo alguém está fazendo zoeira aqui? quem está fazendo zoeira? Tunísia? Sério? não ah, onde estão meus navios de... vocês? vocês fiquem aí mesmo aliás, vocês não fiquem aí vocês venham tirar esses caras daqui, por favor vocês venham tirar esses caras daqui thank you yeeey Brandeburgo está controlando o Império Romano ok na verdade, navios vamos pra cá vou colocar essa região aqui atender esse empréstimo não quero pagar empréstimos não pago empréstimos joga com o Ryukyu o tech team vai ser com o Ryukyu marca nova DLC, joga de Ming nope nova DLC eu acho que eu não vou jogar de Ming é isso hum... ok, isso aqui também vai pra Aragão 5% de Local Defensiveness ou ganhar um Militar Engineering Militar Engineering você é mais caro? mais barato? não ó, vale o Aragão alguma coisa você, Aragão você também pode ir pra Aragão o aqui não está bloqueado ainda? deveria estar pronto, agora está 10 canhões ali pra coisa funcionar direito e os canhões estão aqui na verdade, você vem pra cá caras aqui venham pra cá tem um Forte aqui embaixo não tem? tem isso aqui deveria estar pra Aragão também que eu não quero pagar pra esse Forte hum... play the fake music eu preciso na verdade, vocês venham pra cá, vai deixa eu começar a pegar esse Forte aqui em cima eu acho que vou precisar de um pouco mais de Warscore com esses caras galera, me deem um segundo deixa eu fazer um pequeno corte aqui no vídeo e já voltei do pequeno pause e deixa eu continuar com a brincadeira aqui o que está acontecendo? Algers, Portugal etc e whatever hum... esses soldados aqui estão parados? não, estão andando vocês podem vir pra cá por favor? acho que eu vou vem pra cá vem pra cá vou declarar guerra provavelmente nos otomongos os amangos eu gostaria de fabricar mais um claim se declarar guerra em você provavelmente ah... tem que ter sentido spy network daqui a pouco ah... esse cara está fazendo spy network em cara que sinceramente não não precisa eu quero spy networks nos mamelux acho que é melhor pra mim você vem pra cá esses caras vão querer ah... não sabia filho da mãe não sabia que ele ia fazer isso não volta lá pro outro lado a Etiópia vai lá tomar isso vai pra lá temos problemas aqui pior que esses caras aí eu vou ter que dar um jeito isso aqui é um forte nível 6 deixa eu... vou 6 6 é isso aqui é o suficiente eu vou vir pra cá na verdade meu general pode ficar aí ah... então vou 6 vou 6 perfeito todos esses 11 regimentos aqui pra cuidar desses caras play the fake music tu 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 pra cá pra cá o deserto da espanha ali do outro lado incrível que pareça para destruir meus dois mercenários estavam ali maldito ai hate tem meus outros caras descobriu que Ming tá fazendo zoeira vem que Ming na zoeira dele é como um elf ainda tá aqui firme e forte né isso aí como um elf não abandone a causa hum 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 man tá feito ok temos manpower de sobra aqui né tá bem tranquilo tu 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 completamente sem canhões que coisa você faça isso faça isso faça a empresa ok só um piso antes né vai pra dar trabalho esses caras aqui tem um forte nível 6 também eu vou deixar uns os canhões vocês na verdade vocês vocês eu vou tirar pra cá hum vocês vou fazer isso isso aí aqui tá tranquilo ok caia meu exército aqui caramba tô sofrendo a tensão aqui 0.9 posso quebrar esse exército aqui em 2 ainda seriam dois ótimos exércitos torejam cavalaria em cada o seu eu vou colocar qualquer líder pode ser esse aqui não faz eu vou mandar conseguir uma cavalaria pra você ok ok ah lá vem esses caras de novo os burgueses ou clero quem que eu quero que perca 15 de lealdade deixa eu ver com quem que eu posso você eu posso dar monopólio charters ou seja me consideraria pontos diplomáticos que é o que eu preciso nesse momento mas então claro eu posso posso também então tanto faz na verdade eu gostaria de mais lealdade talvez com os burgueses ok você você eu quero isso aqui eu tenho isso eu queria dar grana pra você e demandar é vamos fazer isso botar um ministro aqui não vai mudar eu vou ganhar vou ganhar vou ganhar os mesmos 100 pontos eu precisaria de 20 de influência então você não daria nada você eu posso fazer isso e posso demandar os pontos eu quero continuar se construindo meu SPA Network os homilux também o meu outro diplomata acho que eu vou começar oh no é ruim tá acho que é hora de começar a pensar em uma paz mesmo com a Espanha ele já aceita eu pegar isso aqui tudo você me dá grana quantos grana você me dá 788 ducatos você me daria isso me daria isso aqui eu poderia liberar leon caramba play the funky music que legal pegar os fortes desse cara hein pegar mais um ali em cima certo ok tem algum aqui embaixo você não é forte você não deixa eu olhar assim você é melhor pra nada é forte eu vou pedir granada porque não vale quase nada tocar granada por dinheiro na verdade não posso não 700 ducatos quanto que vai pra maior parte pra mim eu definitivamente fiz um grande trabalho aqui né se eu quiser isso aqui vai rolar tudo bem eu não preciso liberar a grão britânia agora eu tenho alguns clãs eu tenho um clã aqui pra liberar naples também mas não necessariamente eu quero liberar naples eu vou liberar leon que está no meu objetivo só pra ter uma ideia eu vou liberar leon aqui pegando esses dois caras aqui é leon aqui é leon aqui já não é leon aqui 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 não é leon quase que não vale a pena meio que quase que vale a pena só liberar galícia ao invés de liberar leon eu já estou quase pegando aqui todo território de leon economizando aqui 16 de pissoffer lado bom poder fazer assim é melhor porque daí eu posso pegar leon dar isso aqui para leon isso aqui é um forte a menos seria um forte a menos e leon poderia fabricar clãs em portugal para mim maybe maybe isso seria melhor e daqui a pouco eu posso declarar guerra em portugal minha paz com ele vai até 711 essa paz aqui ela iria até 718 talvez isso aqui valha mais a pena pegar pegar mais alguma coisa aparentemente não se eu trocar por dinheiro eu consigo de expansão agressiva só os automandos importam tem mais fortes três fortes aqui tem granada eu não consigo pegar granada sigo um forte a menos significa que eu posso ir direto para capital não consigo pegar mais alguma coisa aqui nope e eu acho que isso está ok 52 de expansão agressiva a espanha não vai gostar mas enfim eu também não gosto da espanha peguei um monte de território essas duas coisas que eu vou pegar e vou liberar leon entregar isso aqui para leon galícia para leon leon que se vire e estamos quase com a penínsia ibérica certo na próxima guerra talvez a gente já consiga pegar tudo posso declarar guerra com reconquers causos belli utilizando leon eu chamo portugal de co-beligerant e é isso that is it acho melhor que pegar aqueles ducatos já que não vai fazer diferença nenhuma para mim eu já estou pedindo or reponations de qualquer forma eu posso pedir para eles anularem tratados tem algum tratado seu que eu gostaria que você anulasse qual holanda talvez o problema é que eu posso pedir para você anular com a holanda e você vai lá e faz aliança sei lá com alguém mais fodão que a holanda e isso não é bacana daqui daqui a pouco eu posso declarar guerra em cima da holanda também fala holanda você é minha essa é verdade ok fazer um pequeno corte no vídeo e conversar com a galera do chat para ver o que eles acham da paz ok voltei galera e eu acho que o tratado de paz tem que ser isso aqui mesmo eu até poderia tentar pegar alguma coisa aqui em cima mas não vai rolar nope é isso aqui mesmo liberar leon vou entregar essa província para leon vou pedir para ele fabricar clãs aqui não que seja necessário mas é isso e provavelmente eu vou declarar guerra com reconquisto os beli para cima da espanha alimentar leon alimentar aragão e é isso parece que eu tirei alguma coisa eu tirei alguma coisa que eu não deveria ter tirado eu tirei alguma coisa o score era o maior tenho quase certeza que o score era o maior posso mandar acionar seus tratados como Holanda não não vamos de grana d400 ducatos obrigado passar bem there is it eu ah eu tirei coisas aqui ok de fato eu tirei eu tirei essas coisas aqui mas eu prefiro pegar esse cara aqui isso aqui me daria acesso direto a capital seria lindo isso isso aqui nem me interessa tanto assim yep vamos com esse lado aqui isso aqui tudo vai para Aragão vou pegar esses dois lugares aqui como se fosse para mim no Liberaleon e é isso perfeito thank you passar bem Espanha obrigada 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 passar bem Espanha deveria ter emendado isso aqui bom já foi agora tirar esses caras daqui vai dar um certo trabalho deixa eu tirar aqui pronto é isso deixa eu colocar vocês quem que eu vou declarar guerra preciso declarar guerra aqui né nessa região preciso declarar guerra nos otomanos deixa eu liberar Leon aqui de uma vez por todas e eu vou entregar isso aqui para Leon Leon tudo bem com o senhor caramba Aragão meio que dá um plaquete nele aqui porque a coisa está feia você tem débitos tem e é bem caro seus débitos inclusive ele dá um disable embargo seria 5% ou menos mas whatever Leon é o seguinte eu quero te dar essa província aqui da Galícia pode ficar aí certo ok com a vontade oh crap pena fiz bobagem não vou conseguir passar por aqui por que não deveria conseguir passar por ali obrigado a Espanha que se vire com aquilo ali perfeito oh crap eu esqueci de pegar antes de fazer paz de pegar isso aqui né função agressiva deixa eu pegar logo porque senão eu vou esquecer de novo diminuir um pouquinho o custo do meu exército aqui tem um pouquinho o tanto que eu estou pagando por eles vou tentar retomar aquilo ali antes que esses caras consigam o que eles querem ok ok esses exercícios que já estão posicionados aparentemente eu não vou conseguir conseguir construir outro claim neles who cares oh tá bom realmente whatever deixa eu pegar esse cara aqui você vem pra cá o exército todo aqui pode ir pra cá você vai proteger comércio aqui em Alexandria I think 2 é pra 7 isso aqui de 6 é pra 13 eu ganhei um pouquinho mais né ok você quer virar march tá bom vai me dar mais manpower mas land force limit etc simplesmente não poderia te anexar eu não preciso te anexar tá ok pode ser isso aí deixa eu setar as coisas como interesse aqui agora eu quero vamos lá eu o Aka tem interesse nesses lugares aqui toda a penínsia ibérica é minha precisa de dono eu compliquei a vida de Aragão aqui eu compliquei bastante a Royal Marjorie de Leon tá ok tem os barcos que eu mandei vim pra cá eu tomei isso aqui tá perfeito esse cara oh crap vocês venham pra cá angria como é que vai a vida tudo bem com o senhor complicar a guerra pra você simplesmente pelo imperialismo e aí você vai fazer chorar você meu querido ainda não né ok eu tenho que subir no trust com você ok mais o trust viu um só aumentar a manutenção do meu exército deixa eu trocar esse cara da disciplina eu vou trocar pelo cara do land force limit modifier pegar um cara nível 2 aqui vamos vou sair de um cara nível 3 aqui eu não tenho eu teria que pedir pra vocês me dê um teoloja mesmo pode ser um teoloja melhor que nada você perfeito eu vou pegar o resto daqueles exércitos aí você vem pra cá tem montanhas que é lugar aberto melhor me defender da montanha esse exército aqui tá todo zoado meu deus do céu aqui tá pronto seria bom ter esse líder aqui ok provavelmente seria bom também eu rolar mais um líder militar yep eu quero nossa que líder horroroso fala sério melhor nem ter rolado tututum são barcos fazer o resto desses exércitos pra cá um regimento pra cá deletar bom deixa eu começar a declarar guerras aqui eu vou precisar de ajuda em alguma das guerras eu acho que a resposta é não eu não vou precisar mesmo aqui eu não preciso de ajuda uou a Espanha viria de novo e eu posso chamar esses caras todos pera isso pode ser interessante pode ser bem interessante na verdade você não quer mais nada ali você tem algum interesse ali nesses dois lugares teria que correr e fazer seja nesses lugares aqui se a Espanha vir de novo seria Espanha e Suécia mas vir Espanha e Suécia é diferente de vir Holanda e isso é maravilhoso pra falar a verdade ah você quebrou seu tratado de paz sua aliança com a Espanha holy crap isso é muito bom isso é muito bom porque depois eu vou poder declarar guerra em Portugal e continuar conquistando a Espanha galera eu acho que a série vai terminar mais cedo do que nós achávamos aqui geralmente acho isso deve ter um líder sobrando aqui deixa esse cara aqui esse exército aqui seria o suficiente pra parar esse cara eu acho que a resposta é sim seria holy crap olha essa ambulância olha isso parece que está aqui do lado bom eu vou encerrar esse episódio ao som de ambulância e vou voltar no próximo episódio galera meu nome é Waka muito obrigado por ter me assistido espero vê-lo em breve até mais tchau tchau